Ok, agora ele é o... virou um galã, né? A mulher anda ama. Namorou a Sabrina Sato, namorou a Cléo Pires, João Vicente de Castro. Ele virou ator agora também, de Rock Story. Filho do Tarso de Castro. Ele tá dividido na folha, ele revela que tem três amores. Quais são? Nossa! João Vicente, tudo bem? Curtindo aqui um camarote badalado no Rio. Você gosta de carnaval? Nossa, não! Odeio! Não! Que obrigado! Você tem alguma escola do coração? Cara, eu gosto de algumas. Gosto da Mangueira, gosto da Vila Isabel, gosto de Salgueiro, que é a madrinha de bateria Viviana, que tá fazendo novela comigo, grande atriz. Eu simpatizo com o carnaval em geral. Mas tem alguma específica que você toque? Tomei, já, às três. Às três eu gosto quando ganho. E aí na novela, tá tudo bem? Na novela? Tá gravando muito? Tô gravando muito, mas tá maneiro, tá gostosíssimo. Eu gosto, tô gostando dessa parada de coisa da novela. Você tá solteiro? Olha, até agora tô. Opa, porque carnaval é época de badalar, paquerar, você tá querendo já uma namorada aqui hoje? Namorada é pesado, né? Beijo na boca. Pode ser. Isso é uma proposta ou uma pergunta? Não, uma pergunta. Você, por exemplo, carnaval. Tô brincando. Não, eu não vou beijar na boca hoje com certeza não. Mas por quê? Você é bonito. Hã? Você é bonito. Você me acha bonito? Você é lindo. Você me acha lindo? Acho bonitão. Lindo não. Você tá sendo simpático porque você quer fazer essa entrevista e tal. Lento não me acha não. Você me acha alto? Simpático? Forte. Foi bem? É, sexy. Muito sexy. Ih, ó. Aí, para tu. Sexy. João. Para que eu sou sexy. É sexy. Olha, bom carnaval. Obrigado. Tudo de bom. Beijo, viu? Beijo. Beijo muito na boca nesse carnaval. Ai, que eu sou paulista, só beijo de uma vez. Ok, ok. Falou cantada, hein, Nelson? Ele passou uma cantada nela? Ele acabou de passar uma cantada. Descarada. Aliás, a Maria Melina, ela é cantada de todas as entrevistas. O cara tem que abrir o jogo logo, entendeu? Como que é cantada de carnaval? Vocês já receberam cantadinhas baratas de carnaval? Ai, várias. Ridículas. Tipo como? Quai, assim, tipo, você tá bem? Aí a pessoa fala, tô bem. O que aconteceu? Não, porque você caiu do céu. Gata, vem cá me dar um beijo. Gente, tem que conquistar. Tem que ter uma palavrinha. Tem que ter no encanto. Quero que ela me beija e tchau. Não pode ser daqueles que você dá porrada, não. Não pode ser daqueles que você dá porrada, não. É criativa. Mas você para e pensa. Tem que ser com ternura, com amor. Vem cá. O que é isso? Você já conheceu um amor de carnaval, Guinaldo Timóteo? Algum amor de carnaval na sua vida? Não, eu não sou muito carnavalista. Não. Embora eu tenha paixão pela beija-flor, mas eu não sou muito... Nunca aprendi a sambar, que é o horror criouro que não sabe sambar. É terrível, né? O nego tem que saber sambar. Eu não aprendi. Mas eu gosto de ver o carnaval, porque é muita gente bonita no carnaval. Muita gente bonita. E eu, Águila, você conheceu o seu marido no carnaval? Não, eu conheci na rede social. Ah, é? É, tá vendo como dá certo, gente? No Facebook, no que isso? Amor de carnaval sobe a serra lá? Não sobe. Não sobe? Não sobe. Olha que eu já tive dois e não subiu nada. Não é nada? Nem lá. Nada, nada. Não subiu nada. Não subiu nada. Como me explica aí? Tem que ir pra serra também. Tem que ir pra serra. Não sobe nada. Não sobe a serra, não dá certo. Não dá certo, não dá. Nada, nada, nada. Só encrenca, né? Você acha que o povo só quer beijar, não quer nada? Hoje em dia é domingo. Tem segunda-feira, tem terça-feira. Me fala uma cantada de carnaval, Guinaldo Timóteo. Eu vou desfilar terça, hein? Vai desfilar onde? No Rio de Janeiro, pela Arame de Ricardo Albuquerque. Ah, é? Claro, eu sou o personagem. Não entendi a escola. Botar roupa de rei e tudo mais. Eu vou desfilar terça-feira. Qual que é a escola? Arame. Arame? Escola Arame de Ricardo Albuquerque. Ou uma cantada de carnaval. Uma cantada de carnaval ou uma música de carnaval? Uma música. Uma música cantada. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, tandara, eu chego lá. Lá, tandada na nua, cabeça. Essa canoa tá furada. Essa canoa tá furada, Guinaldo. Tá furada. Mas como você vai soar se não sabe o samba, Amadinho? Você é do tempo do sassaricando, da confeitaria polô. É verdade. É verdade. Carnaval é bom demais.